E o senador Antônio Anastasia do PSD de Minas Gerais foi eleito ministro do Tribunal de Contas da União há pouco. Ele concorreu ao cargo com os outros senadores, Cátia Abreu e Fernando Bezerra. A vaga foi aberta com a nomeação de Raimundo Carreiro para embaixador do Brasil em Portugal. A disputa foi a mais acirrada dos últimos anos. A indicação de Anastasia ainda terá que passar pela Câmara. A gente vai ouvir então o que diz o presidente do Senado agora, Rodrigo Pacheco, sobre esse assunto. Vamos ouvir. ...da sua apresentação, embora a apresentação também do senador Fernando Bezerra e da senadora Cátia Abreu são dignos de nota pela qualidade que se desincumbiram nas suas candidaturas. É uma escolha soberana do Senado Federal e cada senador tem essa sua liberdade de consciência de votar numa indicação dessa natureza. Não há necessariamente derrotados nisso. É uma escolha democrática no universo de três candidatos. Se tem que escolher um, um acaba sendo escolhido e acabou sendo o senador Antônio Anastasia.